Olá, me chamo Thayane Nunes e estou bolsista PIBIC com financiamento da FAPESB no Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Além da minha autoria, esse trabalho foi produzido por Jaima dos Santos e Willard Dias e orientado pelo professor doutor Cleber Cremonese. Irei apresentar o perfil sociodemográfico e ocupacional das notificações de intoxicação exógena por acidente de trabalho para o sexo feminino no Brasil de 2010 a 2020. É importante ressaltar a relevância dos estudos em vigilância de saúde do trabalhador e a sua capacidade de prevenir doenças e agravos, promover a saúde, além de auxiliar na criação e medidas de políticas públicas focadas nessa população. O nosso objetivo com esse trabalho é descrever esse perfil através dos microdados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Esses dados são públicos e estão disponíveis na DataSource. Para fazer isso, utilizamos determinantes sexo feminino, anos de notificação, idade por faixa etária maior ou igual a 18 anos, raça cor, escolaridade, agente tóxico e a classificação brasileira ocupacional, a CBO, por grandes grupos. Nós construímos as bases no Software Studio, com frequências no Jamov e gráficos no Microsoft 365. E como resultados, obtivemos 23.859 registros notificados das intoxicações exógenas por acidente de trabalho nesses 10 anos investigados, com comportamento crescente, chegando ao máximo de 3.176 casos em 2019. As maiores proporções observadas foram entre a faixa etária de 30 a 49 anos, como está demonstrado, representando 47,3%. Em seguida, entre 18 e 29 anos, totalizando 33,2%. De raça cor branca, 54%, seguida por parda, 38%. Com a escolaridade superior e incompleto, 38%, seguido por ensino médio completo, 24%. As trabalhadoras entre a CBO, né, do comércio, representaram 29% das notificações e foram seguidas por manutenção e reparo e agropecuário. Os agentes tóxicos mais frequentes foram produtos químicos de uso industrial, com 5.935 casos, agrotóxicos, com 4.633 casos, medicamentos, com 4.000 casos, e produtos de uso domiciliar, com 3.064 casos, ou 14%. Essa tendência ascendente, ela revela um problema que pode ainda ser exacerbado pelas subnotificações e pela informalidade das trabalhadoras. E maiores investigações são necessárias para que, com essas análises, por exemplo, entre grupos de trabalho, a gente consiga avaliar a situação de saúde. Agradeço pela atenção e um bom congresso. 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 Obrigado.